E fala galera do YouTube, aqui é o Venick do Venimods e dessa vez estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês algumas novidades e vazamentos aqui no Free Fire, tá? Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, né? Que eu sempre peço aqui no vídeo aqui pra vocês, né? Ative o sininho de notificações, né? Porque o YouTube não está mais recomendando muito para os meus inscritos, né? Então ativem aí as notificações, né? Mas então, começando aqui com o Bingo, que são as novas missões, que é as de prata, né? Eu completei algumas de bronze e eu não sabia, né? Mas é aqui, ó, vou mostrar pra vocês que as de prata são essas Então, as de prata é depois da de bronze, né? Eu tenho algumas de bronze aqui, que é da minha conta da Tailândia, né? Então não uso muito bem, né? Tá vendo que já está disponível o ticket de diamante Então, tipo, se você completar aqui, né? A de bronze, você já completa também as de prata, que são essas daqui, que é uma cor diferente, né? E já começou, tá? E depois vai ser a de ouro, né? Que ainda não chegou, mas pra quem ainda não sabe Vai chegar, eu acho que depois da meia-noite, né? Aqui no Brasil, é que a minha conta da Tailândia já é dia 27, eu acho É, acho que é dia 27, é E também, é, vou mostrar aqui pra vocês algumas skins de arma E uma máscara, é, meio, não sei se vocês vão gostar, não Mas, sim, essa máscara está à venda, né? Eu não vou mostrar essa máscara depois aqui, a Arsenal, né? Vamos lá, que é essas skins de arma Eu não sei se tem no Brasil, eu acho que vai chegar já no Brasil Vai chegar, sim, é Vai chegar no Brasil E são essas skins vermelhas, né? É, essas últimas skins que foi lançando aqui no Free Fire E todas estão sendo vermelhas, né? Então, ó, tá vendo Da MP5 E daqui também, da Space 12, é Eu vou, eu não sei Eu já, eu tenho no Brasil, mas pra quem não sabe Quem comprar nessas caixas de arma e conseguir as armas Vai dar mais dano lá no No, no, no modo zumbi, né? Aquele modo lá, Revolta Mortal Mas essa daqui não, tá? Porque, essa daqui é de, já, outras skins de arma, né? Que tem da, da, é, AK Tem da SKS, tem da MP5 e tem da Space 12 Então, é, tá top, é, também essas skins que eu gostei muito Mesmo sendo vermelhas, né? Que essas últimas aqui estão sendo vermelhas Tá muito top mesmo Mas, então Agora eu vou mostrar aqui pra vocês É, essa Ai, eu nem sei o que falar Pera aí, já voltem, galera Olha, eu nem vou falar nada daquele Eu vou falar, tá? Eu vou mostrar pra vocês a máscara Mas, é, eu vou mostrar esse evento aqui primeiro Que é de recompensas de login Vê se foi melhor do Brasil ou da Tailândia aqui, ó Olha, começa com essas recompensas E vai indo mais recompensas Ó, ticket de diamante E duas, é, skins de arma Caixa de arma e também caixa normal, né? Outro ticket E outras coisas aqui E também aqui esse cartão de dobro de pontos Que eu também vou mostrar depois O que tem, tá acontecendo aqui com ele Outro ticket, né? E olha, cartão de personagem nível 4 Olha, galera Então, tipo, se você ganhasse um personagem Você poderia já automaticamente ir pro nível 4 Olha que legal Essas aqui, né? Mas, pelo menos, a gente vai ganhar um Antônio aqui no Brasil, né? Não é muita coisa, né? Porque esse daqui é muita coisa, né? Esse daqui tem bastante coisa aqui pra ganhar Mas esse daqui é mais dias, né? O nosso é só 10 E esse daqui é de 14 dias Mas tá mais legal que o do Brasil Eu só acho E também, agora eu vou mostrar pra vocês Essa... Ai, essa máscara feia Meu Deus, que máscara Olha, eu... Assim, na minha opinião eu não gostei Eu achei ela muito simples E também Não deveria estar custando esse preço, assim, de diamantes, tá? Não passa nem de 99 de diamantes Essa máscara aqui Poderia ser até de graça É daqueles emojis trolls, né? Que eu acho que é assim que fala Não, é meme, né? Meme troll E... Eu acho que tá escrito aqui troll Alguma coisa assim no Brasil É que tá escrito Lul Rê, 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 rá, rá Tá escrito isso E... Não gostei, sabe? Eu achei, ó... Muito... Muito feia Eu... Pode ter... Pode ter gente que gostou, né? Mas, na minha opinião Eu achei muito feinha, né? Mas... Tem gente que compra, né? Quem gasta o diamante compra, né? Então, pode comprar, né? Eu não tenho diamante Mas se eu tivesse Eu não ia comprar também Porque... Não gostei muito, não Será que a Garena está... Está... Planejando alguma coisa Pra trollar a gente em abril Ou as skins mesmo, né? Será que vai ter um evento de abril? Eu não sei, né? Mas, então Pelo menos só tem uma máscara aqui, né? E também tem outra máscara Que eu vou mostrar depois ali pra vocês, tá? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês É... O token de ranking aqui, né? Esse aqui, ó Esse cartão de dobro de pontos Da ranqueada, né? Olha, ele foi limitado agora As compras são limitadas para 10 Aqui na Tailândia é 5, ó No Brasil, pelo menos A gente ganhou 5 a mais, né? Então, quem não tinha comprado antes Não vai poder comprar mais Bastante como outras pessoas compraram Eu também não tinha comprado muito, tá? Eu tinha... Eu tinha 6 mil de token de ranking Mas eu gastei... Eu só tinha comprado antes uma 5 Aí agora eu comprei mais umas 10 Então eu tenho 15, né? Tenho 15 não, né? Já gastei Mas eu tenho umas 10 ainda É... Mas quem aproveitou, né? Comprou... Teve gente que comprou 300 500, 500, não sei Muito cartão E eu comprei isso Eu tava esperando Eu ia comprar Eu tava pensando Será que eu espero Pra trocar por alguma coisa dessas Ou eu ia comprar? Mas eu tava pensando em comprar Mas não deu, né? Que pena Quem não comprou Que pena Infelizmente Mas talvez, assim Cada... É... Cada temporada Da ranqueada, né? Quando... É... Volta tudo, né? É... Eu acho que vai dar pra comprar, sabe? Mais 10 vezes Aí, tipo, na próxima temporada Mais 10 E assim por diante, né? Então eu acho que esse token Esse token não Esse cartão não vai acabar Mas ele tá limitado Às compras, né? E... Agora eu vou falar aqui pra vocês A nova incubadora É... Acho que é Unicórnio Raivoso Alguma coisa assim É... De skins de arma, tá, galera? Que tá top, tá? As skins elas têm formas diferentes Formatos, né? Não é só o desenho Mas ela tem É... Um estilo diferente, né? É... Eu não vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas eu vou deixar O link, né? Do site Que vocês sabem, né, galera? Não fiquem bravos comigo Que eu não vou mostrar Mas eu vou mostrar o site aqui Que vazou Que é o freefirenews.com Que eu vou mostrar É... Ele trouxe bastante coisa aqui E também outras... É... Outras máscaras Que eu vou mostrar as máscaras pra vocês Eu acho que não tem problema As máscaras Mas... É... Tem problema A incubadora, né? Mas a incubadora Ela é de skins de arma E... Eu vou deixar aqui o site, né? Aqui na descrição E no comentário fixado E eu peço desculpas Por não trazer Pra vocês É... Mas não fiquem bravos, tá? Porque... Galera É... A Garena pode dar strike em mim Então isso vai ficar muito feio pra mim E o canal É... É... Vai ter... Vai ter... Vai ter... Vai me afetar E afetar o canal, né? Então, galera Então... Não vou poder mostrar aqui pra vocês, né? Mas eu vou mostrar agora As máscaras Então, aqui está Outra máscara aqui Que... Eu achei ela também simples demais Deveria ser de graça Sério, gente Mas eu não sei É... O preço dela Nem nada Mas é do Free Fire News.com Que eu achei Essa máscara, né? Que eu vou deixar também aí Eu vou deixar, né? É o mesmo... É o mesmo site, né? Mas é o Free Fire News.com E também Tem uma máscara lá Do coelho De Páscoa, tá? Eu não vou mostrar pra vocês Porque a Páscoa É... A Páscoa é dia 21 de abril Vai que o evento Começa lá Perto de lá Então... Eu não posso trazer aqui pra vocês Os vazamentos muito antes Aqui no Free Fire Entendeu, galera? Então, aí vai dar problema, né? Mas, então Eu vou mostrar só os que estão perto, né? Que o Dia da Mentira É... Dia 1, né? E essas máscaras Trolls Provavelmente tem a ver Com o Dia da Mentira, né? Trollagem, né? Mentiras Essas coisas, né? Então Essa é a outra Máscara Troll, né? A outra é confirmada, né? Como vocês estão vendo Já está em um servidor Lá da Tailândia E... É... Eu vou ver E também Aquela incubadora É unicórnio Que tem vazou Várias skins de arma Da AK Eu acho que é AK Que tá muito legal também E eu vou deixar o site aí Do Free Fire News.com Pra vocês entrarem lá, né? Porque eu não vou falar do evento E não mostrar pra vocês, né? Eu não vou mostrar mais Pelo menos eu vou deixar o site aí Pra vocês Só mais uma coisa aqui pra vocês É... Tem um evento aqui também Na Tailândia Que é de ganhar Cem mil diamantes grátis Só que é de... Meio que é... Eu pelo que entendi É de... Eu acho que é mais os youtubers Que vão conseguir Porque é quem tiver mais likes Você entra no site E dá like no youtuber Que você quer, né? Mas aí não é... Não vem ao caso dessas notícias, né? Mas era só pra dizer mesmo O que tem aqui na... Da Tailândia, né? Mas bom... É... Quando tiver mais coisas aqui pra vocês Eu vou trazer aqui também, né? Como eu já disse Já tem o bingo, né? As missões de prata Que são essas aqui, né? Eu acho que é prata, né? É premiação bronze, prata e ouro Então a premiação de prata São essas aí Deixa eu ver Tem algumas coisas aqui pra fazer Ah, tá escrito em... Acho que é tailandês, né? É tailandês Então não vai dar pra mim ler aqui pra vocês, né? E o Sorte Royale Já tá próximo pra atualizar, tá? Que é o... A skin masculina da Imperatriz Divina, né? E também é... O novo Cubo Mágico Que atrasou no Brasil E eu não sei o porquê Que eu não sei quando ele vai chegar, né? Mas eu trago tudo pra vocês Mas bom... Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vai deixando seu like E se inscrevendo no canal Até o próximo vídeo E tchau, galera Até o próximo vídeo